Música Na noite desta segunda-feira, o Centro de Treinamento Ramos de Rolim de Moura realizou um aulão de aeróbica grátis como forma de incentivo à saúde e à boa forma. A inovação da maneira de treinamento deixa claro cada vez a satisfação de mais clientes. Hoje esse aulão vai envolver jump, aula de attack, um pouquinho de combat. Então nós estamos trazendo uma professora, a Fran, justamente para mostrar um pouquinho do que nós podemos fazer com o corpo. Música Uma aula mais lúdica, uma aula mais divertida, né? Sair daquela rotina um pouco de puxar um pouco de ferro, de puxar peso, mas trazendo um pouquinho de queima calórica, mas com diversão, né? Com algo diferenciado, né? Que nós possamos trazer aqui para a sociedade. E o objetivo é fazer com que as pessoas também venham conhecer o nosso espaço, que está maravilhoso. O CTR hoje traz modalidade de musculação, funcional, né? As duas modalidades são modalidades que trazem hipertrofia e também emagrecimento e também a aula específica de aeróbico, né? Para quem tem um pouquinho mais aí de gosto, tem gente que gosta mais de uma aula mais de mexer, uma aula mais dançante, divertida. Esse é um diferencial que nós temos. Proporcionar às pessoas a variação de exercícios, né? Para que as pessoas não fiquem na mesmice, não fiquem treinando de um jeito só. E, principalmente, de uma forma divertida. Hoje o jump, né? Está envolvido em uma atividade com baixo impacto, porque ele tem uma camelagem, que ele tem molas. E, às vezes, você, né? Que está aí com problemas de joelho, né? Não quer sofrer tanto impacto, fazer uma aula divertida. Uma opção, uma aula de aeróbico jump para vocês. Há aqueles que acham que treinamento funcional e aeróbica é moleza, mas não é. Precisa de muito fôlego e disposição. Eu estou buscando mais condicionamento físico e pelo dinamismo também, que é malhar aqui. Não é como a academia convencional de musculação, onde você faz todos os dias uma sequência de treinos praticamente a semana toda. Aqui tem um dinamismo, todos os dias são treinos diferentes, pensados para cada aluno, buscando o objetivo de cada aluno. Mais condicionamento físico, mais resistência. Obrigado.